Atenção pessoal, povo catuense, estamos aqui diante de uma obra-prima dos podadores de Catu, podadores das árvores de Catu. Veja que coisa excelente, que trabalho excelente. Em pleno verão, os cabras podam a árvore desse jeito, arrancam todas as folhas, todos os galhos. Isso se chama destruição da natureza, crime ambiental. No momento em que mais precisamos das sombras das árvores, os camaradas vêm e fazem um serviço desse. Onde é que está a chefia desses podadores de árvores de Catu que fazem um trabalho desse, irresponsável? É preciso que tome-se providência para que coisas desse tipo não aconteçam jamais. Porque isso não é poda, isso é crime, isso é destruição de árvores, destruição da natureza. Então fica aqui a nossa indignação e que a Prefeitura de Catu tome providência, Catu Bahia, ok? Tome providência com respeito aos seus profissionais, que arranje profissionais mais qualificados para fazer esse trabalho tão importante que é a poda de árvore, ok? Muito obrigado.